Olá amigos, sou o professor Wagner Maia, profetário do Portal da Deficiência Visual e hoje estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o concurso do Banco do Brasil 2023. Esse concurso que oferece nada mais nada menos que 6 mil vagas para todo o Brasil e com remuneração total, incluindo benefício de quase R$ 7.500,00 para nível médio. Então eu agora vou trazer para vocês aqui as minhas anotações sobre o edital do concurso. Esse concurso está sendo organizado pela Fundação Sesgran Rio. Se vocês quiserem pegar o edital, está lá na página da Sesgran Rio para poder conferir tudo isso que eu estou trazendo hoje para vocês. E já adianto que no final desse vídeo aqui, eu vou comentar com vocês sobre o cursinho preparatório da gente para esse concurso, mas primeiro eu vou passar para vocês tudo o que é importante para que vocês possam até se preparar sozinhos, se inscrever e não cometer nenhum erro na inscrição desse concurso. E quem ficar até o final para poder saber das informações do cursinho preparatório vai ter acesso a alguns bônus bastante interessantes que só estarão disponíveis nesse cursinho preparatório. Nos próximos, não. Enfim, então vamos lá. Eu vou trocar a tela aqui do meu computador. Eu estou usando o leitor de telas NVDA com a voz do Eloquência. Ela está na velocidade 30, que é uma velocidade bem razoável para poder facilitar a compreensão de todo mundo. Então, quando eu trocar a janela, vocês vão ver apenas o editor de textos. Depois, de vez em quando, eu vou voltando aqui para a câmera para quem enxerga, que gosta de estar conversando, olhando para a pessoa. Então, eu vou pedir licença aqui. E aí a gente vai lendo e vai conversando juntos sobre os detalhes desse concurso público. Vamos lá. Agora eu estou aqui no meu bloco de notas e vamos ler aqui, linha por linha, e ir comentando os detalhes desse concurso. Concurso Banco do Brasil 2023. Próxima linha, seta para baixo. 6 mil vagas, 100 ou 4 mil vagas imediatas e 2 mil para cadastro de reserva. Ok, vamos lá. Das 6 mil vagas, 4 mil são para contratação imediata e 2 mil para cadastro de reserva. Ou seja, se esses números constam do edital, significa que eles são obrigados a chamar todo mundo do que está previsto. Se falaram 6 mil, vai ter que chamar 6 mil. Sendo que esse concurso, vamos ver aqui. Validade de ano, por mais um ano. Ele é válido por um ano com validade de mais um ano. Traduzindo, no primeiro ano do concurso, eles vão chamar 4 mil aprovados e no segundo ano, vão chamar mais 2 mil. E a parte legal da história, é necessário ter 18 anos apenas na data da posse, o que significa que se você está concluindo o seu nível médio, você está no último ano do nível médio, você já pode fazer esse concurso. Deixa eu voltar aqui para a câmera. E se você ainda não tem 18 anos, não tem problema, porque você só vai ter que ter 18 anos na data da posse, ou seja, na data da contratação. Se você tem 17 anos e está concluindo o nível médio, você já pode se inscrever nesse concurso que você vai poder participar. Inclusive, se você tem 17 anos e você ainda não tem o ensino médio concluído, você também pode se inscrever, porque daqui a pouquinho vai abrir as inscrições para o ENCSEJA, que é aquele provão do supletivo que você vai fazer a prova mais ou menos em agosto, setembro, é quando costuma ocorrer essa prova. E você sendo aprovado nesse provão do supletivo, você vai poder, então, ser contratado em qualquer concurso público, porque você já vai possuir o seu certificado de nível médio. Wagner, eu nunca estudei na vida, não sei se eu vou passar nessa prova do supletivo, nesse provão chamado de ENCSEJA, não tem problema. Se precisar, a gente tem curso em preparatório para o ENCSEJA também no portal da deficiência visual. É só fazer a prova, pegar o certificado de nível médio e pronto, você já pode ser contratado no concurso público. Pois bem, então, vamos seguir aqui com as minhas anotações, voltando a tela para o meu editor de textos. Banco do Brasil, 5% das vagas... Vamos lá, desse total de vagas, das 6.000 vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência. Então, vamos lá, se 10% de 6.000 é 600, 5% é 300. Então, 300 vagas são para pessoas com deficiência. É bastante vaga, é o suficiente, é o que a gente precisa. De 300 vagas, você só precisa de uma. Então, vamos lá. 20% para negros é igual a 1.200 vagas. 20% dessas vagas são para negros. Se 10% de 6.000 é 600, 20% é 1.200. Por que eu estou falando de negro? Porque se a pessoa for negra e possuir uma deficiência, ela vai concorrer nas duas cotas. Ou seja, o nome dela vai concorrer na classificação geral, vai também estar na lista de pessoas com deficiência e na lista de negros e pardos. O que é pardo? É o mulato, né? Que não chega a ser negro, mas que já entra na cota também. Na verdade, o pardo é até o moreno, né? Não precisa nem ser mulato. Moreno é classificado como pardo. E dessa forma, você concorre em três listagens. A geral, a de deficiente e negros e pardos. A que chamar primeiro, você entra. Então, temos três chances aqui caso a pessoa se enquadre, tanto como PCD, pessoa com deficiência, e também negros e pardos. A listagem que chamar primeiro, você entra. Continuando. Vamos agora entender a remuneração desse concurso, tá? O salário base é de aproximadamente 3.700 reais. Eu estou usando valores redondos aqui para facilitar o nosso cálculo, tá? Na verdade, tem sempre um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas eu estou trabalhando com números redondos para vocês entenderem. Se no final der uma diferença para menos, vai ser, não vai chegar nem a 100 reais para menos. Mas vamos lá. Então, salário base de aproximadamente 3.700 reais. Agora vamos para as vantagens. PLR, essa sigla é muito usada para quando a gente trabalha em bancos, tá? Empresas privadas em geral. PLR significa participação em lucros e resultados. Que nos bancos, essa PLR, como a gente vai ver daqui a pouco, ela é fixa. Ela já foi acordada em convenção dos bancos, com os sindicatos e tal. Fechou-se que vai ser um valor fixo que daqui a pouco eu explico para vocês. Então, vamos lá. Vai ter a PLR. Vantagens PLR, vale alimentação, vale refeição e plano de saúde. Vale alimentação, que é aquele cartão que você usa para ir em restaurantes. Mentira. O vale refeição é para ir em restaurantes. O vale alimentação é o que você vai usar em supermercados. E plano de saúde para você e para os dependentes. Vamos supor que você seja casado, que você tenha filhos. Então, o plano de saúde é para todo mundo. Eu sei disso porque meu pai é aposentado pela Caixa Econômica. Eu e meu irmão, enquanto menores de 21 anos, a gente sempre teve esse plano de saúde. E hoje em dia a gente é de maior. Mas a minha mãe continua sendo dependente do plano de saúde do meu pai até hoje. Esse plano de saúde, assim, Caixa Econômica e Banco do Brasil funcionam de maneira muito parecida. Então, eu estou explicando para vocês que esse plano de saúde é extensível para praticamente toda a sua família. No caso, marido, mulher e filhos. E um plano de saúde para quatro pessoas, ele é bem carinho. Se ele for um plano de saúde bom. Então, isso daqui pode chegar aí fácil, fácil. R$ 1.500,00, um plano de saúde para quatro pessoas, se não for mais. Então, vamos continuar aqui a leitura. Vale refeição de R$ 800,00. Vamos lá. O vale refeição, esse que você vai a restaurantes, almoçar, na padaria, jantar, essas coisas assim. Quanto que vende vale refeição? R$ 800,00 por mês, aproximadamente. Então, tudo isso vai se somando àquele salário base. Vai calculando aí. Vamos descer. Vale alimentação de R$ 900,00. Vale alimentação, R$ 900,00. Esse é o que você vai gastar em supermercado. Você pode fazer uma compra de até R$ 900,00 com esse cartãozinho do vale alimentação. Então, R$ 900,00 já ajuda no mês. Isso tudo vai se acrescentando àquele salário base lá. Olha que legal que está. Só que a gente já somou R$ 1.700,00 em cima daquilo. Então, aqueles R$ 3.700,00 lá já foi para R$ 5.400,00. Vamos descer. Plano de saúde de aproximadamente R$ 800,00 mais dependentes. Então, vamos lá. O plano de saúde para uma pessoa, hoje em dia, está assim, mais ou menos uns R$ 800,00. Aí você vai adicionando os dependentes lá e pode chegar até uns R$ 1.500,00. Mas vamos trabalhar com valor baixinho, como se fosse só para você, uns R$ 800,00 mensal de plano de saúde. Descendo. PLR de 2,2 salários, 130% de adiantamento em setembro e os outros 70% em fevereiro. Vamos entender agora essa tal de PLR, a participação em lucros e resultados. Ela é fixa, de 2,2 salários, em cima daquele salário base, que era de R$ 3.700,00. Então, 2,2. Divididos em 30% de adiantamento em setembro e os outros 70% desses 2,2 salários. Os outros 70% vão vir em fevereiro. Continuando. 2,2 salários é igual a R$ 8.140,00. Aqui, calculando em cima disso que eu estou falando para vocês, esses 2,2 salários equivalem a R$ 8.140,00 ao ano. Você vai receber isso a mais, além do seu salário. E vamos lá. 30% é igual a R$ 2.440,00. Então, 30%, R$ 2.440,00. Esses 30% vão vir em setembro. Todo mês de setembro, você vai ganhar lá R$ 2.440,00. 70% é igual a R$ 5.700,00. 70%, R$ 5.700,00. Isso vai vir no seu salário de fevereiro. O seu salário normal, mais esses R$ 5.700,00. Descendo. Bônus por desempenho de até 2 salários anual. Opa! Bônus por desempenho de até 2 salários anual. Isso são outros 500. Se você cumprir todas as suas metas, você pode vir a ganhar até 2 salários mínimos, além de tudo isso aqui que a gente já falou. Mínimos não. O salário base, que é aquele R$ 3.700,00. Somando-se todos os benefícios. Somando-se todos os benefícios, dividido por 12 meses, é acrescentado ao salário aproximadamente R$ 3.800,00 mensais. Então, vamos lá. Somando-se todos esses benefícios, que você vai ganhar ao longo do ano. e dividindo-se por 12 meses, vai dar aproximadamente R$ 3.800,00, além do seu salário. Ou seja, no mínimo, vai ser o dobro daquilo dali mensal. Por isso que quem entra em banco não quer sair mais. Vamos fazer uma continha aqui agora? Olha só que legal. R$ 3.800,00 mais R$ 3.700,00 é igual a R$ 7.500,00. Isso daí é o que você acaba recebendo na prática. Se a gente for somar tudo isso e dividir por 12 meses, você vai acabar ganhando R$ 7.500,00 por mês, tendo apenas o nível médio. Tá bom? É isso que você vai ganhar trabalhando no Banco do Brasil. Um valor bem legal, que vale bastante a pena a gente estudar um pouquinho e passar nessa prova. E dali para frente é só se esforçar para cumprir todas as metas. Vamos ver o que mais que tem anotado aqui? Descendo. Cargos, agente de tecnologia e agente comercial. Tá. Os cargos têm agente de tecnologia e agente comercial. Na prática, gente, o que isso significa? O agente de tecnologia é o técnico de informática. E o agente comercial é o que vai fazer todo o restante que não seja ser o responsável lá pelo suporte de TI. Se você tem uma faculdade de informática, se você tem faculdade de informática somente nessa condição, acho que vale mais a pena fazer o agente de tecnologia. Porque aí você tem um diferencial que vai colocar você na frente de outros candidatos que têm apenas o nível médio. Mas se você não tem uma faculdade de informática, ou pelo menos um curso técnico de informática, se você não tem nem um nem outro, você tem lá uma graduação em qualquer outra área que não seja informática, ou tem só nível médio. Então faça para agente comercial, tá? Porque a prova de agente de tecnologia vai ser muito pesada em cima de questões de informática. Para vocês terem ideia, agente comercial, vão cair 15 questões de informática. Agente de tecnologia, vão cair 35 questões de informática. E a informática é pesada nessa de tecnologia, tá? O nível é muito mais complexo do que da prova de agente comercial. Então, como a maioria das pessoas não tem técnico de informática, nem graduação em informática, e é com esse público que eu estou conversando agora, a minha sugestão é que faça para agente comercial, tá bom? São os dois cargos que existem nesse concurso. Vamos continuar. Banco do regime CLT com 90 dias de experiência. Vamos lá. O regime de trabalho é o CLT, ou seja, o carteira assinada, né? O famoso carteira assinada da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o mesmo regime da Caixa Econômica, que o estágio probatório da CLT é uma coisa bem legal, é de apenas 90 dias. Não tem aquele negócio de 3 anos de estágio probatório, não. Então, esses primeiros 90 dias são destinados a te avaliar se você vai continuar nesse emprego ou se eles vão te demitir. Então, temos que dar o nosso melhor nesses primeiros 90 dias. Mas, para quem é aluno da gente, fica bem tranquilo, né? Sabe que a gente faz o acompanhamento da pessoa até o final do estágio probatório. Então, vai dar super certo, até porque eu mesmo já dei curso dentro de Caixa Econômica para funcionários com deficiência visual. Então, o Banco do Brasil também usa sistemas muito parecidos. E a gente tem muito deficiente visual que trabalha, tanto na Caixa Econômica quanto no Banco do Brasil. Existem grupos no WhatsApp de deficientes visuais que trabalham em bancos. Então, é só a gente juntar vocês com a turma certa, que a coisa não tem como dar errado, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Provas em 23 de abril. Provas! Quando são as provas? Dia 23 de abril. A gente ainda tem mais de 90 dias para poder estudar, tá bom? Ah, inclusive tem uma live aqui no canal. Depois vocês dão uma procurada ali. Chamada assim, como o Glauco Cerejo conseguiu ser aprovado e convocado para a Caixa Econômica Federal. O Glauco Cerejo está trabalhando na Caixa Econômica. Ele é deficiente visual do Rio de Janeiro, saxofonista. Muito competente, por sinal, muito esforçado. E ali ele deu bastante dicas legais sobre até o trabalho dele, como é que está sendo na Caixa Econômica Federal, que é muito parecido com o do Banco do Brasil. Depois vocês procurem ali, tá? Como o Glauco Cerejo conseguiu ser aprovado. Ele é mais ou menos o quarto ou quinto vídeo abaixo desse daqui, tá? No canal do portal. Ele está na guia do ao vivo. É mais ou menos o quarto ou quinto abaixo desse. Pois bem, vamos ver o que tem anotado aqui mais. Banco, regime, provas em 23 de abril. Provas em 23 de abril. Temos ainda, no mínimo, 90 dias e tanto para poder estudar. Inscrições até 24 de fevereiro. Inscrições até 24 de fevereiro. Temos tempo de sobra para fazer a inscrição. Descendo. Taxa de inscrição, 50 reais. Taxa de inscrição, 50 reais. Gente, na boa, 50 reais vocês gastam indo no cinema, comprando uma pipoca, um guaraná e o ingresso do cinema. Ou quem vai sair para passear para qualquer lugar hoje em dia vai gastar no mínimo 50 reais. E uma coisa legal é que as inscrições de concurso hoje em dia você tem a opção de pagar tanto no boleto quanto no Pix. E está bem mais tranquilo de fazer a inscrição. Inclusive o site da Sesgran Rio, o processo de inscrição é bem parecido com aquele da Caixa Econômica. Há uma dica, depois que você faz a escolha do seu local de vaga, que inclusive é assim, a cidade que você fizer prova é para a mesma cidade que você estará concorrendo. Então, eu fiz a prova em São Paulo, automaticamente eu estou concorrendo para São Paulo. Se eu escolher que eu quero fazer a prova em Brasília, eu vou estar concorrendo para Brasília. Percebam que não é possível você fazer a prova em um lugar e concorrer para o outro. A cidade que você escolher de prova é a mesma cidade que você vai trabalhar depois. Então, fiquem atentos a esse tipo de coisa, porque tem cidades que a concorrência é muito grande. Às vezes é melhor você escolher uma outra do lado que tenha menos concorrência. Vou pegar um exemplo fácil de entender. Se você escolher São Paulo capital, a concorrência em São Paulo é gigantesca. Se você escolhe, vamos pegar um município do lado. Se você pegar, tipo assim, Osasco e já saiu do centro de São Paulo, a concorrência já vai ser um pouco menor. Sendo que de Osasco você tem conexão com duas linhas de trem com o centro de São Paulo, praticamente. E está bem perto de onde você gostaria de morar. Lembre-se, você vai ter que ir na cidade fazer a prova e vai trabalhar na mesma cidade. Cuidado com capitais. Capitais costumam ter concorrência muito grande. Às vezes é melhor você pegar alguma coisa um pouco mais para o interior, mas não tão pequeno a ponto de não ter vaga. É bom pegar as cidades grandes do interior. É a minha dica para vocês. Pois bem. Continuando. Ah, uma coisa. Sobre inscrições ainda. Lembre-se de pedir tempo adicional, que essa prova vai ter 5 horas de duração. E se você pedir tempo adicional, vai virar 6 horas. Então, é um tempo bem razoável para poder fazer a prova. E você tem direito a fazer a prova no computador. Pode ir lá e escolher DOSVOX, JAL, CNVDA, auxílio na marcação do cartão resposta, ledor. Sai pedindo tudo o que tiver direito. Tá bom? Só cuidado que tem algumas opções que desativam outras. Então, coloque primeiro o que é mais importante, tipo prova pelo computador. Lembrando que prova pelo computador é o que mais aprova deficientes visuais. O deficiente visual que escolhe ledor, ele já, digamos assim, fica em segundo lugar. E o deficiente visual que escolhe somente braille é o que normalmente vai perder na prova. O bom mesmo é pedir tudo. Pede prova adaptada, que é a prova que vem com a audiodescrição dos gráficos. Prova pelo computador. Aí já pede o ledor, pede prova em braille. Porque aí se você precisar ler um gráfico, você vai poder pegar a prova em braille e consultar o gráfico. Se você precisar que o ledor te auxilie para poder verificar alguma coisa na prova também, ele vai estar ali do seu lado. Mas, principalmente, prova pelo computador. Até porque vai ter redação. E redação é melhor você escrever do que ficar ditando, porque o seu ledor pode errar a grafia de alguma palavra e te prejudicar. Tá bom? Enfim, vamos continuar aqui. Banco do Brasil 2023.txt bloco de notas. Envio do laudo médico até o último dia de inscrição. Ah, olha que legal. Envio do laudo médico até o último dia de inscrição. Qual é o último dia de inscrição? 24 de fevereiro. E esse é o dia que você vai poder enviar o laudo médico até lá, até 24 de fevereiro. E a parte boa, esse laudo médico não é com 12 meses de validade, ele é com 24 meses, ou seja, 2 anos de validade. Se você tem um laudo de 2020, ele vai servir. Por quê? Porque apesar da prova ser em 2023, o que vale é a data de publicação do edital. E esse edital foi publicado ainda em 2022. Ele foi publicado, se eu não me engano, em novembro de 2022. Então, se você tem um laudo de 2022, de 2021 ou do final de 2020, você vai poder usar esse laudo médico sem ter que procurar o médico de novo. Porque o laudo médico é de 2 anos a partir, assim, para trás, a partir da data de publicação do edital. Essa é a data de referência. Continuando. Banco do laudo médico, prova para agente comercial. Vamos lá agora para as questões, para as disciplinas que vão cair na prova. Eu vou falar apenas do cargo de agente comercial, que é o geralzão aí, que não é o técnico de informática. Descendo. Prova de conhecimentos básicos, 25 questões das seguintes disciplinas. Então, vamos lá. A prova de conhecimentos básicos, 25 questões, sendo. Português, 10 questões, valendo 1,5 pontos cada. Então, vamos lá. Português, 10 questões, valendo 1,5 pontos. Então, 10 de língua portuguesa. Descendo. Inglês, 5 questões, valendo 1 ponto cada. 5 questões de inglês. Vai prestando atenção, porque daqui a pouco tem os critérios de aprovação. Descendo. Atualidades do mercado financeiro, 5 questões, valendo 1 ponto cada. Atualidades do mercado financeiro, 5 questões. Descendo. Matemática, 5 questões, valendo 1 ponto cada. Matemática básica, 5 questões. E aí agora... Prova de conhecimentos específicos, P2, 45 questões. Prova de conhecimentos específicos, a P2, 45 questões. Vamos ver de quais disciplinas. Conhecimentos bancários, 10 questões. Conhecimentos bancários, 10 questões. Vendas e negociação, 15 questões, valendo 1. Vendas e negociação, 15 questões. Para quem estudou para a Caixa Econômica, é a mesma coisa de atendimento bancário. Descendo. Informática, 15 questões, valendo 1. Informática, 15 questões. Matemática financeira, 5 questões. Então, totalizando, vão ser 10 questões de informática. Sendo que está dividido 5 da básica e 5 de financeira. Critérios de aprovação. Critérios de aprovação. O que você precisa fazer para ser aprovado? Vamos lá. Acertar 50% do total de questões. Então, do total de questões da prova, você tem que acertar 50%. Na prova tem 70 questões. Você tem que acertar pelo menos 35 questões para ser aprovado. Descendo. Acertar 50% na prova de conhecimentos básicos. Então, desses 50%, significa que você vai ter que ter 50%, além disso, você tem que ter 50% de acerto na prova de conhecimentos básicos, a P1. Acertar 50% da prova de conhecimentos específicos. E acertar 50% da prova de conhecimentos específicos, que é a P2. Então, além de ser metade da prova, você tem que acertar pelo menos a metade de cada parte dessa prova, conforme eu expliquei ali em cima. Agora, olha que critério complicador que tem aqui embaixo. Não pode zerar nenhuma disciplina. Se você tirar zero em alguma disciplina, qualquer que seja, você está eliminado do concurso. Continuando. Cursinho preparatório com inglês e autonomia financeira. E aí, a parte boa dessa história toda é que você tem duas opções. Ou você estuda sozinho, ou você contrata os cursinhos preparatórios para Vidente, que particularmente são bem problemáticos de acessibilidade, mas você é livre para fazer isso. Lá eles vão te vender um pacote de vídeo-aulas e PDFs, e você que se vire. Ou, se você quiser, você pode contratar o cursinho preparatório do Portal da Deficiência Visual. E aí, agora que vão vir os bônus que eu prometi no começo do vídeo. E esse cursinho nosso, se você contrata ele, você não vai entrar só para o concurso, para o cursinho preparatório do concurso do Banco do Brasil, não. Vai ter acesso a todos os cursinhos preparatórios que nós já fizemos e o que nós viermos a fazer dentro do prazo de validade da sua inscrição. Que contratando esse daqui, a inscrição, ela vai ser válida por um ano, sendo que apenas contratando por esse concurso, que é o do Banco do Brasil, você vai ganhar também o acesso ao curso de inglês, com a professora Moema, do Rio Grande do Sul, que é formada em inglês mesmo, com pós-graduação em tradução, e trabalha lá com tradução simultânea, e mais um monte de coisas legais. E também vai ganhar o curso de Autonomia Financeira para Deficientes Visuais e Investimentos, que esse é dado pela Andressa Ribeiro. Então você vai acabar ganhando três cursos. O preparatório mesmo para o concurso público, com todas as disciplinas, simulados, e que tem um grupo de apoio no Telegram. Cada curso desse tem um grupo de apoio no Telegram. E esse é o diferencial em relação aos cursinhos previdentes. Que no nosso grupo do Telegram, que já tem lá uns 60 alunos mais ou menos, você pode tirar dúvidas com professores e com os colegas sete dias por semana, para poder ajudar com os materiais que a gente fornece de estudo. E você também vai estar ganhando o curso de inglês da Moema, e também o curso de Autonomia Financeira e Investimentos, da Andressa, que tem tudo a ver com a parte de conhecimentos bancários. Mas as outras disciplinas ali também, de atendimentos bancários, conhecimentos bancários, tudo isso daí também está incluído no curso. A parte financeira vai ser assim, top de linha mesmo, e durante a validade da sua inscrição, você vai ter acesso a tudo isso. Quanto é que custa isso, Wagner? Vai custar R$ 1.200 por um ano, e você pode parcelar esse valor, ou seja, R$ 1.200 no Pix, ou você pode parcelar isso aí em até 12 vezes no cartão de crédito. Onde que vocês encontram as informações para a contratação, as informações do cursinho e tudo mais? Na página do Portal da Deficiência Visual, que é www.deficienciavisual.com.br, entrando em cursinhos preparatórios, e depois em cursinho preparatório para o concurso do Banco do Brasil. Se você não tiver logado na página, sugiro que ao invés de clicar no nome do cursinho, você clique no link Sumário, que fica logo depois do nome do cursinho. Na frente de cada nome de cursinho, tem sempre o link Sumário. Você dá Enter ali, e ele vai aparecer a descrição logo abaixo, e ali também vai ter o link de pagamento, tá bom? E se vocês quiserem, também podem entrar em contato comigo por WhatsApp, tá? O meu WhatsApp é 54 999 48 83 21, qualquer coisa você volta aqui o vídeo, repete esse pedacinho, anota, pode me mandar um WhatsApp também, para poder tirar qualquer dúvida que você tiver. Beleza? Então, fechamos aqui, qualquer dúvida, estou à disposição pelo WhatsApp. E se vocês quiserem conhecer os nossos alunos também, conversar com nossos alunos, os ex-alunos, professores e todo mundo, com toda a equipe do portal, basta você instalar aí o aplicativo Telegram no seu telefone, e depois que você instalar, ah, detalhe, ele é igual ao WhatsApp, não tem diferença, tá? Ele é igual, só que ele é mais poderoso, dá para mandar mensagem de voz ou de vídeo, se você clicar no botão mensagem de voz e não segurar, ele troca de nome para mensagem de vídeo, isso o WhatsApp não tem. Aí, se você quiser voltar para mensagem de voz, é só clicar de novo que ele volta, tá? E o Telegram permite você pesquisar grupos, canais, o canal é a lista de distribuição. Do Telegram, para você receber informativos. Então, você vai lá, pesquisa, escreve, portal da deficiência visual, vai achar dois resultados. O canal, que é onde a gente manda os informativos das nossas próximas lives, de tudo que a gente anda fazendo por aí. E o grupo, que tem lá quase 700 participantes, é o maior grupo de deficiência visual no Telegram, inclusive o mais sério também. E aí, você clica ali, se inscreve e vai lá bater um papo com a gente, só cuidado que as mensagens só podem ser mandadas uma por hora, tá? Então, não manda de texto não, manda por voz, fala tudo o que você quiser. E assim, a gente tem um grupo mais organizado, que chega pouquinhos mensagens, tipo assim, não chega nem 10 mensagens por dia, num grupo de quase 700 pessoas. O pessoal ali é muito sério, que não fica dando bom dia, boa tarde, boa noite. É todo mundo que está ali, é o pessoal que quer crescer na vida, quer prosperar. E se você quiser participar lá junto com a gente, o pessoal é muito solícito, ajuda muito ali, troca muita informação importante, você será muito bem-vindo, ok? Então, era só isso por hoje. Um grande abraço e a gente se encontra lá no grupo do Portal da Deficiência Visual no Telegram ou ali pelo WhatsApp, pelo número que eu passei para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. OBS, 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 iniciar, interromper, grava, interromper, não, sim, botão, enter.